Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tem comigo a Maria Bravo, que nasceu em Miramar, com 4 pontos de exclamação, disse-me o teu marido, não é Porto, é Miramar. É verdade, é verdade. Tripeira, mas não do Porto. Sempre gostou de ler o que a leva a pensar se, na verdade, não terá nascido no sótão de casa dos pais, o eterno guardião dos livros da família. Estudaste jornalismo na Faculdade de Letras de Coimbra, trabalhaste em alguns meios de comunicação, foste voluntária um ano em Moçambique e em 2010 com o chefe Kiko, o Francisco Martins, deste uma volta ao mundo, sobre a qual publicaste crónicas semanais no Expresso, eu lembro perfeitamente disto, ainda não vos conhecia. E mais tarde, escreveram juntos o livro Comer o Mundo. Exatamente. E correu bem trabalhar junto e viajar junto com o marido intensivamente? Correu muito bem, foi um desafio, porque éramos casadas há pouco tempo, por isso é sempre um desafio, não é? Viver 24 horas, só por 24 horas com uma pessoa, mas acho que correu muito bem. Na verdade, quer dizer, hoje em dia não trabalhamos juntos, eu já fiz algumas coisas para a empresa do Kiko no início, não é? Para o restaurante de Janeiro. Hoje em dia não trabalhamos juntos, percebemos que não era muito bom, mas nesses primeiros tempos correu muito bem. E criaram o licércio e agora tem quatro filhos, portanto, com a minha vida. E estavas a dizer, tu és Maria Bravo, Martins, de casada, mas Maria Bravo, enquanto escritora, puxávamos aos teus livros, estavas a dizer que havia uma história gira por trás disso? Não sei se será muito gira, mas basicamente eu sempre fui conhecida por Maria Bravo e Bravo é um apelido relativamente incomum. Por isso, na altura em que eu publiquei livros com o Kiko, sim, fazia sentido ser Maria Bravo Martins, mas eu nunca me senti na verdade Maria Bravo Martins. Gosto muito de ser Martins com a minha família, não é? Somos a família Martins, mas eu sou a Maria Bravo, sempre fui, por isso acho que faz algum sentido. Sim, mais da nossa geração também, não é? Também sou a Mariana Alvim e sobretudo as minhas amigas desde solteira, não é? Porque Mariana Ribeira é esquisito, mas sim, mas os meus filhos são os ribeiros. Exato, por isso é uma questão pessoal, acho eu, é mais por mim, por mim, porque me quer afirmar por mim. Assim também não sou a mulher de chefe, passo a ser a Maria, a escritora. E ele, o marido da escritora, não é? Ora bem, chefe, o que é que tu és o marido da escritora, Maria Bravo? Sim, você é o marido da escritora, o que perguntam muita gente. Que maravilha. Mãe dedicada, lá está, de quatro filhos, adoras massa folhada. É verdade. Tens um palo, porque quando é um roubo massa folhada ficas com o canto. Sempre, sempre, e vou lá roubar mais um bocadinho, mesmo que não me calhe a mim, roubar alguém. Olha, o meu filho pequenino não gosta de fazer o roubo a dele também. Tens um paladar único, diz o grande chefe aqui, que és uma ótima crítica aos pratos dele. És autónoma, és simples, és jogadora da bola. Tem jeito? Tenho algum jeito, acho. Também tenho de trazer meus rapazes, portanto se não tivesse jeito para jogar futebol, estava um bocadinho entelada. Mas diria que sou a melhor jogadora de ténis, que foi o desporto que fiz a vida inteira. Ok. Melhor do que jogadora de futebol. Mas acho que tenho jeito para desporto, em geral. E jogas futebol com os teus filhos? Jogo, jogo muito futebol com os meus filhos hoje em dia. A minha filha Gabriela é completamente vidrada em futebol, adora jogar futebol e faço muito desporto com eles, sim. Por isso acho que sim. Stressas quando não tens tudo organizado? Stresso bastante, confesso. Eu sou uma mulher muito organizada, embora vinha a pensar nisso no caminho para cá, que nem sempre consigo ser consistente. Ou seja, gosto muito de ser organizada, não consigo ser sempre consistente. Acho que é uma das minhas grandes, não sei se é falhas, ou um dos meus grandes desafios. Mas nem sempre consigo ser consistente. Mas sou muito organizada, gosto muito de ter as coisas organizadas. Saber onde elas estão. Exatamente, sim. Sou muito, muito organizada mesmo. Em tudo. Com os meus filhos sou muito, sou bastante exigente. Que eles agora refilam, mas mais tarde vão agradecer. Sim, eu acho que a vida funciona muito melhor. Se for organizada é muito mais fácil, tudo se torna mais fácil. Eles sabem o que é que têm de fazer, onde é que as coisas estão. Sou muito livre na maneira como os educo. Mas em questões de organização, de gestão de escola, de roupas, de tudo. Sou bastante exigente com eles. Sim, assumo. Ouviram meninos? Eu vou dizer aos meus filhos para ouvirem este podcast. Foste mordida pelo teu cão no pescoço? Ai meu Deus, mas o que é que vai contar essa história? Nada de extraordinário. Mas sim, nós tínhamos um cão em Miramar, com quatro pontos de exclamação. Gosto sempre de dizer que eu não sou do Porto. Sou de Miramar, que na verdade é em Gaia. Mas é muito simples a história. Eu cheguei a casa à noite, ele estava a dormir, eu fui lá chateá-lo um bocadinho e ele, eu acho que foi reativo, agarrou-me. E agarrou-me no sítio que estava mais perto, não é? Porque eu encostei o focinho dele ao meu pescoço. Portanto, ele agarrou no pescoço. E pronto. E depois eu tive de enfiar o meu braço entre o pescoço e a boca dele, para ele me largar o pescoço e pronto. Mas levar-te pontos foi uma coisa gravíssima, não? Não, não foi uma coisa gravíssima, foi uma coisa chata. Eu apanhei um susto que é bem e tive de, com muita calma, chamar o meu pai que estava na sala, porque a luz estava desligada, ou seja, nada jogava a meu favor, não é? A luz desligada, ela dormir e eu fui chateada. Mas pronto, tive de chamar com muita calma o meu pai e depois o meu pai veio e falou com ele, ele largou-me e pronto. E daí em diante correu sempre tudo bem e ele nunca mais me magoou. Sim, não, é um cão violento, foi fruto das circunstâncias. Sim, eu acho que sim. Não podes brincar que temos uma picada de vampiro, não? Não, não marca. Talvez, calhar. Vamos então conhecer a Maria Bravo, leitora. Aliás, espera. Antes de te conhecer enquanto leitora, vamos aqui à autora. Já escreveste cenas de uma adolescente? Mais cenas de uma adolescente? E agora, recentemente, conta-me tudo outra vez. Um romance que não é young adult, é new adult. É um novo conceito, é um conceito mais recente na categorização da literatura, não é? Sim, eu acho que está relacionado com o facto da minha personagem principal ter 17, 18 anos. Portanto, estar a entrar no início da vida adulta e por isso daí o new adult. Acho que não é nada de extraordinário, mas sim, mas é uma categorização diferente. É para posicionar. Até a Francisca, que está doida para acabar o 12º ano, para se libertar da mãe galinha, que está em cima, não é? Com pais separados. Sim, eu acho que qualquer mãe pensa sempre que a mãe é galinha. Aliás, qualquer filha sente sempre que a mãe é um bocadinho galinha, mesmo que não seja. Eu posso dizer é pelo mesmo, imagino. mas sim, ela tem 18 anos, ou 17 neste caso, está prestes a fazer 18, está quase a acabar o 12º ano e é um, no fundo é um romance que é, na verdade, narrada duas vozes, porque a Ada é uma das vozes, é a Francisca que é a filha, o Rodrigo que é o pai dela, que vive em Lisboa, ela é no Porto, ele é em Lisboa e no fundo conta um período da vida deles, do ponto de vista de cada um, mas é o mesmo período de tempo, contudo que aí acontece. Costumo dizer que não tem grandes acontecimentos ou coisas muito emocionantes, é a vida do dia-a-dia, é a relação deles os dois. Mas há ali um, não podemos dizer, mas não é um acontecimento em termos de ação, não há uma, não há um acidente de carro, não é? Não há um... Sim, é isso. Mas há um momento inocervante. Há uma curva, exato. Há uma curva grande e é uma das coisas que eu falo na contracapa, que é a vida tem muitas curvas, não é? E no fundo o objetivo deste livro é um bocadinho esse, é nós perspectivarmos as curvas que nos podem acontecer, a partir das curvas que acontecem à Francisca e pensarmos na nossa própria vida. Sim, tens razão, há uma coisa marcante, mas quando eu digo este não é um livro que tenha uma ação constante, sempre a galopar, não é galopante. É uma coisa muito do dia-a-dia, como é a vida de qualquer um de nós e portanto o objetivo era um bocadinho esse, falar da vida do dia-a-dia e perspectivar um bocadinho a nossa vida, aquilo que nós podemos ser, onde é que podemos chegar. É o existencialismo, não é? Sim. Nós descobrimos-o pela primeira vez na adolescência, mas em adultos, há pouco estávamos a falar disso aqui, não é? Os adolescentes não percebem o que é o existencialismo, mas é o que eles começam a viver e aí começam a aprender, só que nós, aos 40, também continuamos nessa... Eu acho que continuamos a vida inteira, não é? Com certeza continuaremos. Isto é o livro, quando li o que eu pensei, e antes, mais parabéns, e escreves muito bem, eu acho, eu pensei que tu escreveste a pensar nos teus filhos, ou seja, há aqui momentos e conversas, portanto, interiores, é a voz da Francisca e a voz do pai, tanto como tu disseste, os dois pontos de vista, e há também muita introspecção de ambos. E então é giro, porque eu gostava que o meu filho, por exemplo, o meu adolescente, lesse, porque é bom ele também ver, ele vai ouvir mais o Rodrigo do que vai ouvir a mim, mãe dele, não é? Completamente. Sim, 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 sem dúvida. E se calhar vai-se identificar com a Francisca, tem a idade dela, não é? Portanto, eu acho que isto é um livro para adolescentes, já com alguma maturidade. Sim, sim. Eu penso sempre que é um livro mais para o início da idade adulta do que propriamente para adolescência, na verdade. Por isso é que é o new adult e não o young adult. Sim, daí o new adult. E também porque, isto, a opinião minha pessoal, eu acho que na adolescência nós sofremos, de facto, imensas mudanças, temos as hormonas todas aos saltos e começamos um bocado a experienciar o existencialismo do que falavas, mas eu acho que, na verdade, eu acho que a fase em que há maior transformação ou maior capacidade de transformação é no início da idade adulta, em que nós já temos um bocadinho mais de maturidade, não somos adultos ainda, mas temos um bocadinho mais de maturidade e nos começamos a questionar sobre determinadas coisas. E eu acho que este livro, e esse foi o meu objetivo, foi um bocadinho ir de encontro ao encontro, aliás, das pessoas que estão no início da idade adulta mais do que na adolescência, embora eu perceba que para os adolescentes é muito interessante também poder ler esta história. É como se fosse, é como quando tens um amigo mais velho e te dá conselhos, não é? Tu ainda não chegaste lá, mas os conselhos do teu amigo são sábios e então podes ainda não ter chegado a essa fase ou não ter aprendido ainda por ti, mas é bom ouvir os outros, neste caso a Francisca e o Rodrigo. Sim, eu acho que quando tu consegues não ver a tua vida pelo teu ponto de vista ou pelo ponto de vista dos teus pais e tens outras pessoas que te falam da mesma coisa de uma maneira diferente, se calhar te dizem o mesmo, mas são outras pessoas, não estão implicadas na tua vida, não têm, não interferem diretamente naquilo que tu és. Exatamente. Portanto, sim, acho inevitável. E tu achas que também a Maria, escritora, escreveu este livro, mas também foi um bocadinho a Maria mãe? Eu acho que sim, eu acho que um livro é sempre reflexo daquilo que nós somos, não é? Eu sou mãe e sou filha. Mas voltando um bocadinho atrás, basicamente eu acho que no meu início da idade adulta eu sempre fui uma pessoa que me questionei sobre muitas coisas, sempre pensei muito sobre mim, sempre fui muito autoconsciente, costumo brincar a dizer que era um bocadinho solitária, apesar de ser bastante extrovertida, mas interiormente era muito solitária e pensava sobre muitas coisas, portanto... És a Francisca um bocadinho? Acho que sim, acho que tenho um bocadinho de Francisca, tenho um bocadinho de Rodrigo também, embora seja mãe, acho que no fundo penso um bocadinho na perspectiva dos meus filhos e penso também inevitavelmente na imagem que eu gostaria que os meus filhos guardassem minha e acho que o Rodrigo, se calhar, fantasia, não, no mau sentido, mas porque eu acho que nós nunca conseguimos chegar a todo lado, mas acho que nele consegui pôr muitas coisas que se calhar ao longo da minha vida não vou conseguir mostrar os meus filhos e portanto acho que neste livro se calhar nos encontram um bocadinho desta mãe que se calhar não nos conseguiu mostrar que também era isto, mas que também consegue ser através de uma história e acho que isso é um privilégio enorme. Uau! Conta-me tudo outra vez, da Maria Bravo. Agora a leitora, e tu lês desde sempre, não é? Tens o vício de leitura desde miúda. Tenho, eu costumo dizer que nasci no sótão de casa dos meus pais, como leste muito bem na introdução, porque sempre houve muitos livros lá em casa, sempre vi os meus pais a lerem muito e sempre gostei muito de ler. E sempre houve uma coisa muito engraçada lá em casa, que era a minha mãe sempre nos ofereceu livros, seja fossem aniversários ou nos natais, e cada um pensado para o filho a quem estava a dar, consoante a personalidade, os interesses, não é? Aquilo que ia mostrando. E acho que isso é um exercício muito engraçado que eu tento fazer com os meus filhos também, de lhes dar livros que eles gostam de ler. Por isso sempre gostei muito de ler e bom, acho que também era mais fácil antigamente, tínhamos menos estímulos e menos distrações, talvez. Sim, mais distantes livros. Sim. E o primeiro livro que tu trouxeste, acho que eu nem reconheci logo. E depois de repente deu-me o clique e é uma história interminável do Michael Hande. Porque era a never-ending story, não era? Exatamente. Que deu em filme com o cão voador. Com o amoroso, amoroso aquele cão. Sim. Olha, voltando um bocadinho atrás, antes eu escolhi este livro exatamente um bocadinho para simbolizar a minha infância, não é? Porque acho que resume muito da minha infância, mas eu comecei por ler, como toda a gente, Alice Vieira, António Torrado, Manuela António Pina, tudo o que eram autores portugueses, eu li muita coisa. Li, apesar de Uma Aventura ter sido publicada, o primeiro livro no ano em que eu nasci, porque fui ver isso coincidentemente, acabei por ler muito mais Os Cinco do que Uma Aventura, porque era o que havia na minha quinta e era para onde eu ia de férias no verão e, portanto, passava o verão a ler Os Cinco. Mas li muitos autores portugueses. Mas escolhi esta história especificamente muito porque eu valorizo imensa imaginação. É uma das coisas que eu mais valorizo, que eu mais tento trabalhar nos meus filhos, aquilo que eu mais falo com eles quando lhes faço perguntas, quando lhes proponho desafios, é sempre a pensar na capacidade que nós temos de sonhar e de imaginar. E por isso, para mim, a história interminável é exatamente isso. Não só porque a história é isso mesmo, não é? É um rapaz muito solitário que entra numa história, tem o sonho de qualquer criança de poder entrar numa história e viver aquela história em primeira mão e, de repente, tem de encontrar uma solução para um país que se chama fantasia. Fantasia! Porque, de repente, há um nada que vai tomar conta daquilo, que é uma luz preta que vai começar a cobrir tudo. E isso eu acho que é, tipo, incrível, porque é um bocado uma metáfora, não é? Da nossa passagem da infância para a adolescência e para a iniciada adulta, em que, de repente, a imaginação vai desaparecendo, não é? Parece que, de repente, não conseguimos imaginar coisas. Mas, ao mesmo tempo, é um bocadinho voltar a isto, de tu és capaz de fazer o que tu quiseres, não é? Tu podes ser quem tu quiseres, tu podes fazer o que tu quiseres. E, por isso, foi um bocadinho por causa disso que eu trouxeste este livro. E tinhas que idade? Tens noção? Eu acho que devia terem uns 10, 11, 12, talvez, quando li. Imagino que sim. Eu fiz o exercício de... Por acaso, nem me lembrava que era livro. Eu arranjei o filme para mostrar aos meus... Porque eu lembro que era o primeiro filme, uau, não? O Cão Voador, o Miúdo, o Fantasia... Depois a Imperatriz era uma criança. Era a Imperatriz Criança, sim. A Imperatriz Criança. É incrível. E que se chamava... Era mesmo o nome dela, não é? E eu lembro de dar aos meus filhos para ver. E eles não gostaram nada. E eu fiquei tristíssima. Como é que é possível o primeiro filme, uau, da nossa vida? Porque vais ver os efeitos... Sim, quer dizer, tudo aquilo hoje em dia não funciona muito bem. E eles se prontam muito. Estão habitados a coisas com mais qualidade. Mas sabes uma coisa engraçada? Eu comprei... A versão que eu tenho aqui do livro não é o que eu li. Eu comprei este livro para dar ao Kiko, ao meu marido. Quando nós fizemos um ano de namoro, eu dou-lhe uma caixa com 12 presentes, um por cada mês. Giro. E na altura, um dos meses, era este livro. Que eu, na verdade, acho que ele nunca chegou a ler. Só vou-te dizer. Porque não conseguiu. Mas era um bocadinho isto. Era eu dar-lhe 12 presentes, 12 coisas importantes da minha vida. Não só na nossa relação, mas da minha vida. E este era um dos livros. E é realmente marcante. E eu já tentei voltar a lê-lo. Não consegui ainda. Mas quero muito voltar a ler. Quero muito voltar a ler este livro. Foi o que foi muito marcante. Mas ótimo. Já estamos aqui a trazer livros para adolescentes e livros para crianças, que é uma ótima ideia. Uma História Interminável, do Michael Ende. Ele foi um escritor de fantasia. Lá está, alemão. Tanto para adultos como para o público infantil ou juvenil. Mas a História Interminável foi dos mais... Uau, não é? E a sua escrita, então, é uma mistura surreal de realidade e fantasia. E depois há aqui uma história engraçada que eu descobri sobre ele. Porque, na verdade, os eventos da Segunda Guerra Mundial influenciaram a infância dele. Ele tinha 12 anos quando houve o primeiro bombardimento em Munique, onde ele estava. Portanto, isto foi complicado. E depois conseguiu fugir à guerra. Portanto, rasgou a convocatória que recebeu por correio. Juntou-se à Resistência, onde trabalhou como mensageiro-se até ao fim da guerra. Mas perdeu amigos, mas com 14 anos. Uma história complicada. Mas depois tem graça porque acaba a guerra. Ele consegue voltar a estudar. E depois teve o privilégio de ir para fora de Munique, para uma escola melhor, que era paga. E estudou lá durante dois anos. Porquê que ele teve esse privilégio? Porque apaixonou-se por uma mulher mais velha, três anos. Três anos mais velha. E então os pais dela pagaram-lhe a escola para os separar. Incrível. É verdade. Eu adoro essas coisas. Claro que não dá a parte séria, mas... Michael Handy. Uma história interminável. O Fio da Navalha. Somerset Mon. Então, mas acho que depois de tudo aquilo que eu disse, estou a brincar. É um bocadinho óbvio esta história. Eu li este livro. Eu acho que tinha 18, 17, 18 anos. Escolhido pela minha mãe. Foi um presente de Natal. Lembro-me muito bem. E eu acho que está em tudo relacionado com aquilo que eu estava a dizer. Esta personagem principal deste livro, que é o Larry, vai à procura do sentido da vida depois de passar por uma curva, por um momento muito marcante da vida, que é a Primeira Guerra Mundial, onde ele perde um amigo. E de repente volta a casa e diz, eu não me revejo em nada disto. Preciso ir à procura de quem eu sou e daquilo que eu quero fazer. E veio, na época em que eu o li, e já voltei a relê-lo depois, veio trazer imensa profundidade à minha vida. E esta ânsia de descobrir quem é que eu sou, o que é que eu quero fazer, qual é que é o papel no mundo, que é uma pergunta que eu acho que nos acompanham, perguntas que nos acompanham pela vida inteira, mas é muito especial. Até porque o teu papel vai mudando. Também, também, claro. Exatamente, sim. À medida que o papel vai mudando, exatamente. E continuam a mudar. Novas perspetivas. Sim. O Filho da Navalha. E tu releste, tu costumas reler livros? Eu não releio muito livros, até porque eu não tenho necessário muito tempo para ler, por isso não costumo reler. Mas esse, como eu emprestei-o a um amigo e passado, eu há imenso tempo pensava nele, não fazia de onde é que ele andava, já me tinha perguntado onde é que ele estaria e de repente há um, aí há um ano e meio, dois anos, há um amigo meu que me entrega o livro e diz olha, emprestaste-me isto há não sei quanto tempo, finalmente li-o e adorei. E eu, olhem-me, pensei, como é que é possível? É um dos livros da minha vida, nunca mais me lembrei que tinha sido a ti, que eu te tinha emprestado e tu gostaste imenso. E ele começou-me a falar imenso da história e de repente, quando ele começa a falar da história, eu começo a lembrar-me de tudo o que eu vivi quando li e por isso voltei a lê-lo. E continua a ser um livro muito especial. E sentiste diferença na leitura, no impacto que teve em ti? Senti diferença, eu acho que sim, porque aos 18 anos ou aos 40, que é o que tenho agora, é muito diferente a perspectiva da vida, é muito diferente a maneira como olhamos para tudo. Portanto, sim, senti diferença, mas continuou a ser super importante e mágico, muito mágico. O Fio da Navalha, do Somerset Mon, o Luís Corto Real, na conversa número 26, e o Luís gosta de fantasia, portanto, eu acho que é uma conversa que te recomendo, acho que vais gostar. Já nesta temporada, o episódio 26, ele trouxe o Somerset Mon, mas o Servidão Humana. Já ouvi falar imenso. Até acho que, diria até que se calhar é o mais conhecido dele. Sim, é o mais popular, vá, mas sim. Mas é giro porque acredito que vais gostar desta conversa, até porque é um adulto que ao dia 2 lê a fantasia. Boa, vou ouvir. Recomendo o Luís Corto Real, e para quem nos está a ouvir, o episódio 26. O Somerset Mon, ele, quando tinha 6 anos, perdeu a mãe, e foi uma coisa que o traumatizou muito, então, eu acho a história muito querida, porque ele tinha 6 anos quando a perdeu, 2 anos depois perdeu o pai, foi uma vida também complicada, e dormiu com a fotografia da mãe na mesa cabeceira até aos 91 anos, quando morreu. Ai meu Deus, vou começar a chorar. É um bocadinho, é especial, é um máximo. E depois pronto, como ele ficou cedo, ficou órfão, foi viver com um tio, que era vigário e era muito exigente, e não se podia mostrar emoção, deve ter sido realmente complicada a vida dele, não é? E ele nasceu em Paris, mas tinha nacionalidade inglesa, portanto até conseguiu por causa disso, a farce da guerra, porque o serviço militar era obrigatório em Paris. Ele morreu em 1965, cá estava nestas guerras, e então ele teve que viver para Inglaterra, mas se falava francês, então era gozado por causa do sotaque. E tanto trauma em casa, na escola, ficou gago. Portanto, era uma das características dele. E depois pronto, o percurso é enorme, obviamente se a fosse de ser, livrou-se de ser vigário, porque gago não dava, não é? Exato. Mas foi, pronto, maltratado pelos colegas, foi obrigado a estudar. Bem, tentando aqui resumir, às tantas, não corriam bem os empregos que ele tinha, ainda estudou um ano de literatura, mas lá o obrigaram a estudar medicina. E como ele era menor de idade, teve que obedecer ao tio, vá. Cinco anos estudou medicina, mas continuou a escrever todas as noites e diz hoje que a medicina mostrou-lhe a brutalidade da vida, não só porque viu a morte de perto, como viu as reações das pessoas, as emoções, e se tornou o homem que é, que ele é, não é? Elis, mesmo citando o autor, vi homens morrerem, vi-os sofrer de dor, aprendi o que era a esperança, o medo e a ajuda. Ele observou como a enfermidade envolvia de forma hostil e amarga, as pessoas, e nunca se esqueceu disso. Portanto, isto caracteriza muito, ou explica muito a escrita dele. Explica. E agora que falas nisso, percebe-se, neste livro, que é um autor que tem uma vida... Dura. Sim, e dura. Sim. Mas é muito bom, muito bom mesmo. Fala muito a pena. Fala muito a pena. O Fio da Navalha, Somerset Mon. Agora, quatro livros em um, tu escolheste o Quartete de Alexandria, do Lawrence Durrell. Sim, difícil escolher um. Eu li este livro quando estava em Moçambique, curiosamente, não é nem que fiz voluntariado em Moçambique. Ah, ok. Porque há uma edição com os quatro juntos, não é? Mas eu não li os quatro juntos, eu recebi os quatro. Quando lá estávamos, desafiámos a nossa família, cada pessoa, família, amigos mais próximos, a mandarem-nos uma coisa para lá, para decorar a nossa casa, para ser parte da nossa vivência lá. E na altura a minha mãe enviou-me estes quatro livros, o Quartete de Alexandria. E foi em Moçambique que eu os li, numa altura também que, pronto, numa altura em que trabalhava muito, não é, fazia trabalho voluntário, portanto é uma altura em que as nossas emoções e a nossa... Tudo está à flor da pele. E foi um livro muito marcante. Marcou-me muito por esta perspectiva de se poder contar a mesma história. E foi engraçado agora, ao pensar nisso, pensar que eu acabei, de uma maneira muito simples, fazer isso no meu livro, não é? Quer dizer, não quero pôr-me ao nível do Lawrence Terrell, mas, basicamente, perceber que, de facto, tu consegues contar a mesma história e diferentes pessoas têm uma diferente versão. E isso vale para a vida também, não é? Sim, porque os primeiros três livros da tetralogia é o mesmo acontecimento com pontos de vista diferente. Só o quarto livro é que depois passa seis anos depois e já não é esse exercício. E explica um bocadinho também o que aconteceu antes, não é? Explica um bocadinho novos detalhes do que aconteceu nos três livros anteriores. E podes dizer um bocadinho o que aconteceu ou estás a estragar? Não, olha, eu já li o livro há muito tempo, portanto, tive de fazer também uma pesquisa, como deves imaginar. Não, não, uma pesquisa muito simples também para me localizar na história, mas, basicamente, a história passa-se em Alexandria, no Egito, entre 1930 e 1940. E o que acontece é, o primeiro livro, os três primeiros livros falam do mesmo grupo de amigos e do que acontecia entre eles, das suas relações sociais e emotivas, não é? Portanto, é contado da perspectiva de diferentes pessoas. O primeiro, nos dois primeiros, tu não sabes quem é um narrador, não percebes quem é um narrador, que só é revelado no terceiro livro, e no último, voltas ao mesmo narrador dos dois primeiros. Portanto, o terceiro não é narrado pelo narrador dos dois primeiros, nem pelo narrador do último, mas, basicamente, é o que eu te explicava. É um grupo de amigos e é a relação entre eles. E é, não só a relação entre eles, também o contexto social onde estão, o contexto político, não é? Numa altura, muito pouco tempo antes da Segunda Guerra Mundial. Pois, eles dizem, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, uma coisa muito multicultural. É muito giro, é muito giro. É tão giro que eu tive muita vontade de conhecer Alexandria. Apesar de hoje em dia, imagino que seja muito diferente do que era. Mas fiquei com muita vontade de conhecer. E há uma coisa muito engraçada. Encontrei aqui uma frase que, para mim, resume um bocadinho do que é, do que para mim significou este quarteto, que aparece no segundo livro, que diz, Intercalar realidades é a única forma de ser fiel ao tempo. Pois, cada um dos seus momentos é infinito na sua multiplicidade. Viver consiste no ato da escolha. Fazemos sempre juízos e fazemos sempre escolhas. E é um bocadinho isto, não é? Tipo, isto é, são várias camadas, não é? Os três primeiros livros são as várias camadas do mesmo período no tempo. E perceber que, até para a nossa vida, nós podemos trazer isto, não é? A maneira como nós vivemos uma coisa é muito diferente da maneira como a outra pessoa que está ao nosso lado vive. Até num casamento, não é? A maneira como eu digo uma coisa, a maneira como o meu marido vai ouvir. Até uma conversa, exato. Numa relação de amizade, numa conversa. E é muito giro. E ele é magistral. A escrita dele é incrível. O Lawrence Durell foi um romancista, poeta, dramaturgo, britânico, nasceu na Índia e aos 11 anos foi enviado para a Inglaterra para estudar. O primeiro de quatro filhos, estás a ver? Famílias grandes. E começou a escrever poesia aos 15 anos e publicou o primeiro livro aos 23. Bem. Portanto, é um talento daqueles... É um talento, sim. É inato, não é? Exato. O quarteto de Alexandria é o Justino, Baltazar, Montolive e Clea. Exatamente. Que é o nome de várias personagens envolvidas nesse grupo de amigos. Justino é casada com um banqueiro. O Baltazar é um amigo deles. O Mount Olive é um embaixador britânico que está em Alexandria nessa altura e a Clea é uma pintora que aparece um bocadinho mais tarde na história e por quem tem sempre muito amor, muito erotismo, muita paixão. É um livro com muitas sensações. Consegues sentir muitas coisas diferentes. Que bom. Melancolia. É muito giro. Que bom que está engraçado. O Lawrence George Durell, ele foi diplomata do governo britânico. Embaixador também. Para sustentar na altura. Portanto, engraçado. Não será autobiográfico, mas aprendeu, não é? Exatamente. Vamos a mais um. E há aqui um parênteses que ainda não tinha dito que quem quiser ouvir o Chef Kiko a conversa está ótima. Sou suspeita, claro, mas diga isto não é. Eu também acho que está ótima. Ele é bom não só a cozinhar, como a conversar os outros livros. E é a primeira conversa da primeira temporada. A primeira conversa de todas. Como trabalho na rádio e partilhando este projeto com o Chef Kiko, só que tens de ser a minha cobaia. E assim foi. Então isto para dizer o quê? Porque tu, Maria, escolheste Richard Zemmler, Meia Noite ou O Princípio do Mundo. E lembrei-me porquê? Porque o Kiko escolheu também Richard Zemmler, Goa ou O Guardião da Aurora, que acho que até foste o que lhe deste, não foi? Fui eu, sim. Eu sou uma fã do Richard Zemmler. E a coincidência de ele ser do Porto não é de Miramar, é do Porto. Não, ele na verdade é americano, mas vive no Porto. Sim, sim, sim. É uma coincidência não. Olha, este livro, eu a partir de certa altura na minha vida, comecei um bocadinho a roubar os livros da minha mãe. Além da minha mãe me dar livros, eu ia, ia-lhe perguntando quando a via ler, o que é que ela estava a ler, se estava a gostar, se ela achava que eu ia gostar. E este veio-me parar às mãos um bocadinho assim, que foi, olhei para a capa, a capa é linda. O título é muito bonito, Meia Noite ou O Princípio do Mundo. É, não sei, é todo ele evocativo. É bonito, é. E, portanto, peguei no livro muito por acaso. E é um livro, é o meu livro, eu acho. Eu voltei a relê-lo agora por causa do teu convite. Uau! Voltei a relê-lo e ainda não vai acabar. Não, 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 mas é um prazer. É assim. Porque li-o há muito tempo, depois disso o Kiko leu, e na altura quando ele o leu e depois falou comigo sobre isso, estava indignado. Como é que eu tinha gostado tanto deste livro, quando havia tanto, havia coisas tão, que aconteciam no livro que eram tão indecentes. Não vou contar porque é um spoiler, e acho que é uma coisa importante da história, mas, e eu lembro na altura pensar, tipo, não me lembro nada disso. É incrível, não é? O que eu retivo muito mais deste livro, primeiro, foi, primeiro, a relação entre as três personagens crianças, o John, a Violeta, e não me lembro do nome do outro rapaz. E andei à procura, tentei andar à procura, e não me lembro. Portanto, não vou dizer, não vou enterrar. Posso dizer? É a meia-noite? Não, não, não é a meia-noite. O livro começa quando o John é pequeno, e ele tem dois amigos, que é a Violeta e outro rapaz. E a descrição da vida deles, da infância deles, é uma coisa bonita, mas, tipo, assim, mesmo. É muito mágico, muito melódico, é muito bonito. Depois é passado no Porto, que apesar de eu não ter nascido no Porto, tenho uma relação muito próxima, como deves imaginar, com a cidade. Claro. Gosto muito do Porto. E é passado no século XIX, no início do século XIX, e por isso, de repente, é conhecer a minha cidade de uma maneira muito diferente. E é impressionante. E tem coisas bonitas, a relação deles é muito bonita, eles fazem coisas muito engraçadas. Pronto, é muito bonito, é muito triste ao mesmo tempo, mas é muito bonito. E, portanto, o que eu retive da história foi essa primeira parte da relação destes três miúdos, depois o aparecimento do Meia-noite, que é aquela relação de amor entre o John, que é uma criança, e um boxe-man, não é? Um boxe-man que vem de África, com costumes completamente diferentes. Um boxe-man? Sim. O que é que é um boxe-man? Era a raça dele, eu acho que era a raça ou a etnia dele. Ok. Ele era africano, mas era boxe-man, pertencia a essa etnia. E a relação deles, aquela relação de amor, a maneira como depois ele o ajuda a vencer os fantasmas dele. O amor de amizade, não é? Eles ficam melhores amigos. O amor de amizade, sim, sem dúvida, mas a amizade é amor, que é uma coisa tão profunda, não é? E a maneira como ele ajuda este miúdo a ultrapassar os fantasmas e a livrar-se das coisas que o atormentavam é muito bonito, muito bonito mesmo. Depois dá-se ali uma reviravolta na história. Ele tem que fazer uma viagem e vai aos Estados Unidos. Portanto, nós vamos desde o... Com pormenores históricos, há Richard Zimler, não é? Dos vibrantes mercados do Porto às sonolentas plantações do sul dos Estados Unidos. Sim. O que acontece, basicamente, é que ele vem para o Porto, há essa descrição toda do Porto espetacular, não é? A semi-obscuridade de seres um judeu e não poderes dizer, não é? Esta altura é tão difícil. E, de repente, o meia-noite desaparece, porque acontece uma coisa e ele desaparece. E a segunda parte da história, e aí é incrível, porque muda o narrador, muda... É impressionante. É mesmo, mesmo impressionante. Já é narrado nos Estados Unidos, porque é o John que vai à procura do meia-noite. Descobre que ele está nos Estados Unidos e vai à procura dele. E é... pronto, enfim. Eu não vou... É a relação dele com o meia-noite, com a filha dele, enfim. Com a filha dele, meia-noite, não a filha do John. Ele mais velho. Mas é... Olha, é... É mesmo... É... Acho que os livros da minha vida, mesmo. É muito giro, velho. A minha próxima pergunta do escolho um... Acho que escolho este. Vinha a pensar nisso, que eu já sabia que me ias perguntar. Vinha a pensar que quando vinha para cá... Obrigada por ouvir-me para cá. E acho... E escolhi... Escolho este. Não consigo... Apesar de gostar de todos os outros, escolho este. Uma coisa engraçada sobre o Richard Zimler, que é engraçada, e se calhar ele vai ouvir isto e um dia ainda vai responder esse e-mail que ficou perdido na caixa de e-mail deles, dele. Mas eu, quando andava... Quando estava na faculdade, no final da faculdade, houve uma altura em que pensei ir fazer... Estudar para fora, ir para o Canadá, fazer uma pós-graduação para os Estados Unidos. E na altura, como... o tinha como referência, ele dá aulas na faculdade de jornalismo do Porto. Mandei-lhe um e-mail a perguntar o que é que ele me aconselhava. Na verdade, nunca tive resposta. Pode-se ter perdido o e-mail, dou-se benefício da dúvida, não há problema nenhum. Mas fiquei... Na altura, como deves imaginar, ele era o meu escritor de eleição. De repente, fiquei um bocadinho desiludida. Mas pronto. Mas geri bem isso e não é por causa disso que deixo de gostar menos dele ou dos livros dele. Continuo a admirá-lo imenso. Acho que ele tem uma capacidade incrível de fazer descrições que não são monótonas, cheias de cor, de cheiros, de músicas. É incrível. É mesmo fascinante. Eu acho que depois deste elogio, o Richard Zimler vai ter... Vai ter. Nem que o seguíamos no Instagram para... Ou vai ter de comprar o meu livro e ler também. Olha, exatamente. Conta-me tudo outra vez, a Maria é brava. Eu estou com o Richard Zimler, ele que nasceu em Nova Iorque, mas já cá está há anos. Aliás, já tem na solidariedade portuguesa desde 2002 e dei aulas de jornalismo na Universidade do Porto. Meia-noite ou o princípio do mundo. Já não me vou perguntar de escolher um, já escolheste este mesmo do Richard Zimler. Agora, há um livro que eu recomendo a toda a gente e agora, obviamente, os teus... Tu levaste mais para... Há muito Segunda Guerra aqui, não é? Temática. Portanto, há imensos livros que eu pensei em recomendar-te ou que a partir de agora até, sobretudo, agora que já te conheço enquanto leitora, vou querer recomendar-te. Por exemplo, a conversa com o Inês Patrocínio, ela fala de... Há um do... Churchill. Do Churchill. A espia na guerra é que ninguém conhecia. Essa conversa também te recomendo. Já ouviste, então, é isso? Já ouvi. Acho que se não ouvi toda, já ouvi praticamente todas as conversas. Ah, como? Obrigada, obrigada. Então, pronto, estou a escolher de recomendar-te. Não, não, não. Mas, depois, voltando ao início da conversa que é a adolescência, que é um tema que até se fala pouco neste podcast, entenda bem que vieste. Há um livro que eu li há muitos anos e houve uma altura que eu li muito, também já escrevi para adolescentes, portanto, lia muito livro para adolescentes. Agora já não leio tanto. Mas há um que eu acho, não sei se já não era adulta, mas eu acho que ainda hoje adoraria, portanto, recomendo a toda a gente. Já está traduzido, que se chama o título de A Igual, Eleanor e Park, que é uma raparinha, um rapaz. Já leste? Já leste, The Rainbow Rowell, não o máximo? Já li. Sim. Mas também gostaste como eu? Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Então, ainda bem que não trouxesse. Já li, sim. E aqui, depois então, para te oferecer um livro, já sabes, pronto, já não é surpresa, não é? Ainda bem, é bom sinal. Mas então é curiosa, para ver o que é que vem daí. Sabes que foi a Uke que me ajudou, porque tu és também, como leitora, és consistente, mas também tu própria dizeste negócios de distopias e biografias. Gostas de várias coisas. Não tens os... Gostas, acabas mais por ler romance, mas não é o género favorito, não tens um, nem falámos nisso, mas fica aqui transversalmente essas características. Então, até foi a Uke que me recomendou O Belo Verão, do César Epavesi. Ele foi trator, foi crítico literário, foi poeta, é o escritor italiano. E até pensei, arranjei coisas sobre o que achei graça, sabe que ele foi preso por se dar com o antifascistas, depois trabalhou numa editora onde estava a Natália Ginzburg, portanto, e o marido dela tinha sido o mentor deste escritor na faculdade, portanto, acho que é um homem muito interessante e os teus escritores têm esse background, não é? Como é que se diz em português para não estar aqui gramada em... Esse contexto. Sim, tem essa experiência. Exatamente, essa experiência. Tem a dificuldade da vida. Exato. E o L Verão é, vive-se um verão quente, festivo, leve e a Ginia, de 16 anos, anseia para a aventura. Conhece então a Amélia, que é uma jovem sofisticada que se move pelo meio cultural boémio e com ela descobrirá um novo, um mundo novo de liberdade intoxicante, repleto de prazeres reservados apenas àquela estação. Pronto, aqui eu acho que há existencialismo, há romance, apesar de ser um livro clássico, isto foi escrito em 1949 por um homem com esta vida, portanto, eu acredito, olha, até eu fiquei com vontade e fiquei curiosa, O Belo Verão, do César e Pavese. Estou muito curiosa, a capa é muito bonita, eu gosto muito desta capa, não conheço, de todo este autor. Eu tinha mais planos vezes e César. Portanto, olha, vou ler e depois mando-me uma mensagem antes de ver o que eu achava, mas acho que vou gostar. Obrigada, olha, eu ofereci o Gentleman em pescovo ao Kiko. Eu sei. E que adorei, tu também já terás lido, não é? E ele, muito querido, fez uma story a dizer, Mariana, adorei. Olha, eu vi a mensagem, já não sei. Boa. Olha, obrigadíssima. Obrigada a eu. Boas vendas, está bem? Obrigada. Conta-me tudo outra vez, da Maria Bravo. Obrigada a quem está a ouvir, para a semana a mais.